Ali na região do Agreste, hoje ocorreu uma operação, ali na região de Campo do Brito. A delegada Lauana Guedes conversou pelo telefone com a equipe da TV Atalaia. Vamos ver. A operação foi denominada Operação Ludíbero da Serra e contou com o apoio da Dipol, da Copsi e da Polícia Militar lá do Mado Grosso, que conseguiu prender dois indivíduos, inclusive um deles era o líder e hoje foi apreendido também, foi preso em poder de R$ 9.850. Essa associação criminosa aplica fraude com a publicação de anúncios fakes comercializando veículos. Levantamentos realizados, o contato disponibilizado no anúncio fake, aliado aos depoimentos escolhidos, trabalho de campo e disc denúncia, nos levaram a inferir que os autores do crime são parentes e amigos. A gente vai acompanhar esse caso, ocorreu hoje pela manhã, para a gente conversar com a delegada foi bastante desafiador, porque ela estava em diligência, a gente agradece a participação dela, dessas duas pessoas que foram presas lá na região Agreste, em Campo do Brito. Mas a gente continua cobrando aqui na região de São Cristóvão, tá certo? As pessoas estão clamando com a presença efetiva e investigação mais atuante com relação a uma gangue que tem atuado em São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro.